em 2012 eu falei assim, mano as pessoas não entendem era lá em 1980 as pessoas não entendiam em 1990 não entendiam em 2000, 2011 as pessoas não entendem aí eu virei e falei assim, cara eu vou criar a seleção brasileira de games porque eu olhava e falava assim, precisa ser intuitivo se eu chegar e falar mas não existia já? não, existia cara, existia delegações não é a mesma coisa? tudo informal e eu virei e falei assim, cara como é que é a CBF? a Confederação Brasileira de Futebol tem várias associações e tal quando eu fui olhar, eu virei e falei assim eu posso passar por esse processo ou eu posso criar uma empresa chamada Seleção Brasileira de Games e o que eu preciso ter pra criar a Seleção Brasileira de Games? eu preciso ter um certo aval da comunidade e olhar e falar esse cara pode representar ele tem um histórico então eu criei uma empresa jurídica um PJ, Seleção Brasileira com o intuito de ajudar os atletas que ganhavam vagas em campeonatos e não tinha passagem pra custear isso atletas que às vezes já tinham a vaga e a passagem e dar mais estrutura dar um bônus dar um salário pro cara competir treinar então eu desenhei todo esse projeto e tem um tipo de ranqueamento também pra saber quem a gente fez vários formatos pra chegar num consenso que a comunidade também aceitaria e olhasse aquilo e aí eu olhei dentro de todos os formatos eu desenhei todo o projeto e aí aonde eu fui? eu mandei um e-mail pro cara que ele já não tava mais na Samsung ele tava na AMD que é a concorrente lá da Intel que faz processador faz placa de vídeo eu falei mano, eu tô com um projeto aqui é isso ele falou vamos marcar uma reunião aí o cara chegou ele nem participava dessas reuniões de marketing ele participou da reunião aí apresentei tudo a gerente de marketing tava meio assim, né? receosa aí ele virou e falou assim quanto que é o projeto todo? aí eu virei e falei assim um milhão aí ele virou e falou assim eu não vou te dar um milhão mas eu te dou metade era alguma coisa assim ele virou e falou assim vamos tocar esse projeto saca? e aí eu consegui uma verba pra manter o projeto durante quase dois anos caramba então, porra a gente conseguiu dar estrutura que ninguém nunca tinha tido e a gente começou a fazer um sucesso e um barulho porque a gente começou pô, lançou era projeto com marcas boas os jogadores iam viajar com uma estrutura que eles não tinham nos times e a gente tinha relatório tinha apresentação tinha assessoria de imprensa tinha documentado nas redes sociais e minissérie pô, vamos viajar e aqui tá a minissérie dos bastidores da seleção indo então os times mas a comunidade comprou pra caralho pra caralho na época do Facebook a gente tinha mais de 500 mil até hoje acho que 500 mil fãs a gente bateu rapidinho no Facebook era uma coisa muito inalcançável foi uma parada viral só que aí chegou num determinado ponto que a gente foi disputar uma competição e a gente foi muito mal e aí isso atrelou a eu olhar os times aqui no Brasil que começaram a replicar esse formato então grandes times que tem aí hoje eles começaram a olhar lá em 2012 2013 e falar mano se a gente fizer esse formato a gente pode ter um sucesso maior não dá só pra eu ser um dono de um time e bancar os jogadores e como é que eu quero ter um patrocinador se eu não tenho uma apresentação como é que eu quero ter um patrocinador se eu não vou ter um relatório cada um começou a fazer isso por conta própria por conta própria como é que eu vou sair num jornal num bom veículo se eu não tenho um assessor de imprensa a gente fazia media training pros jogadores da seleção então quando eu olhei isso e onde eu aprendi na empresa corporativamente falando eu trabalhava na área de marketing então eu via muito relatório eu via muito projeto muita apresentação eu via as reuniões então eu comecei a entender como que você construía algo que a empresa olhasse e falasse assim porra mano eu vou colocar dinheiro nisso que na época não tinha aqui no Brasil então eu comecei a olhar e falar assim os times estão indo bem começou a melhorar a seleção já não é tão mais necessária porque tem times que estão construindo espaço e o próximo passo o que que era? a liga porque eu falei assim a gente tá indo mal lá fora porque a liga do Brasil tá ruim não tem um calendário aí eu criei a Brasil Game League e aí eu comecei a fazer por conta própria com a grana do projeto um brasileirão que toda semana tinha campeonatos chamei os caras pra narrar fazia movimentar pro cenário tá sempre ali né porque escolhia umas modalidades então dali a gente foi caminhando e aí em 2014 né 2012 pra 2014 eu abri junto com outros sócios ali da área a agência X5 que era a primeira agência especializada em organização e transmissão de eventos então a gente começou a organizar eventos pro Brasil inteiro pra várias porque até então não era transmitido os eventos era transmitido mas não tinha uma estrutura hoje o que a gente tem né você vê hoje tá muito acessível pô vou comprar um deckzinho aqui de live vou comprar né hoje tá tem hoje é barato hoje você tem softwares e hardwares que fazem com que seja você faz no seu computador você faz uma uma ilha né uma estação de TV né hoje na minha casa eu tenho uma estação de TV aqui aqui né então naquela época você não tinha tantos mas já tinha algumas ferramentas e você não tinha tanto conhecimento e principalmente a linguagem né de você falar putz eu vou transmitir um campeonato como é que vai ser então eu fui aprendendo também adquirindo um conhecimento e tendo essa visão de que aquilo poderia ser o futuro né e aí a gente fazer trazer uma uma transmissão mais leve trazer um negócio mais moderno né era sempre num cunho onde eu olhava e falava assim mano que foda né só que nessa daí que foi indo os abalos né nessa daí eu tava num relacionamento que já tinha uns sete anos assim né e aí nessa daí um mas de grana você tava legal nessa época tava bem nessa época tava suave e aí eu percebi que a relação tava ficando um pouco estranha tava ficando um pouco distante e tal tava tendo alguns né olhando e falo assim quanto tempo você tava sete anos sete anos de relacionamento e aí de repente eu descubro que a pessoa que eu tava me relacionando começou a se relacionar com um dos sócios da empresa que legal e como você descobriu isso cara eu descobri porque a gente foi viajar a gente ela já tinha meio que terminado né ah putz ó a gente não tá mais junto mas vamos dar um tempo com você comigo mas aí o que que rola vamos dar um tempo e aí de repente a gente é mora ainda na mesma casa porque a gente ainda não teve essa cada um tem que escolher um lugar pra morar porque tem quando você termina tem um processo você mora junto tem um processo né pra cada um seguir o seu rumo e aí a gente foi numa viagem que foi uma viagem de um outro World Cyber Games na China e quando voltou passou um tempo tipo uns dois três dias ela não tinha voltado pra casa ela tava passando fora e aí a família dela falou pô a gente tá preocupado tal não sei o que e eu nunca fui um cara ciumento de mexer nas coisas aí a família dela perguntou pô você não sabe onde ela tá eu falei cara eu não sei o que eu posso fazer é abrir o notebook dela que é sem senha tal eu posso olhar se tem alguma mensagem alguma coisa né e ali quando eu abri celular na época smartphone 2012 né ah 2012 2012 tinha eu acho que tinha celular mas não era uma coisa ainda todo mundo tinha é não é a gente se comunicava mais por Skype MSN né era um rolê mais né já tinha um notebook mas cara eu lembro porque eu trabalhava né na Samsung eu lembro que eles tinham tava começando esse rolê do smartphone lá de nós ó smartphone com tela de não sei o que QLED não tinha ainda ninguém WhatsApp não tinha não tinha né então tava no começo tinha uma rede social mas a comunicação ela era muito feita ainda por essas né que eu acho que a gente foi indo ICQ é Mirk ICQ MSN aí não sei o que Skype e aí quando eu abri o computador a tela pum pim pá apareceu tipo a conversa dela no Skype e era com esse sócio e aí eu fui olhando e aí cara conversa de meses velho e aí eu debrucei na mesa ali e li todo o que aconteceu durante meses da gente ainda junto e vi toda a situação desenrolando e eu li tudo e ali eu falei caralho mano que foda saca aí ali eu falei assim mano eu vou tomar um banho não vou fazer nada vou tomar e foi louco porque é aquele negócio de você fala assim de ter algo superior né porque nesse mesmo ano isso foi 2012 2012 nesse mesmo isso foi dezembro quando foi mais ou menos fevereiro março eu tava muito mal assim de eu tava eu tava é é me dedicando muito ao trabalho eu tava com pô eu tava grandão tava com quase uns 130 quilos eu tava não tava bem e aí eu tava dormindo um dia e aí eu sonhei velho foi um negócio muito real pra mim que apareceu uma imagem pra mim falando assim cara a imagem ela não falou mas eu senti algo dizendo você precisa estar bem no seu aniversário e foi muito marcante pra mim muito marcante que era em dezembro e aí eu mudei a minha rotina eu falei quer saber como é que é estar bem eu falei porra eu trabalho é um quilômetro e meio de casa eu não vou de carro eu vou andando aí eu decidi andando eu encontrei como era ainda no tatuapé e eu fiz eu tive a adolescência lá no colégio toda a minha infância ali na zona leste eu tava andando na rua e aí o legal que era um amigo meu que também jogava CS ele era personal trainer eu nem sabia mas ele já tinha essa tendência no colégio ele virou e falou Ale ele caralho mano não acredito é você ele olhou assim e falou porra você tá acabado aí e tal aí eu falei onde é que você tá indo ele falou mano tô indo numa aula lá de academia ele falou você não quer ir comigo eu entendi que ele era o professor aí eu virei e falei assim mas nada é por acaso eu falei assim cara hoje eu tô aqui mas amanhã eu te trombo aqui no mesmo lugar qual horário que você vai e aí eu combinei com ele comecei na academia comecei a me alimentar melhor e comecei num processo onde quando eu cheguei no meu aniversário eu tava bem e aconteceu tudo isso e ali eu entendi mas quando que aconteceu isso? em... o meu aniversário é dia 2 tá eu li o negócio dia 3 eu tinha acabado de voltar saca? era foi assim dia 3 eu olhei no dia seguinte e eu olhei aquilo velho eu fui pro banheiro chorar e agradecer saca? porque eu virei agradecer? porque eu olhei e falei assim cara é mais uma coisa é mais uma coisa do processo é porque eu virei e falei assim se eu tivesse mal eu estaria fudido é e eu virei e falei assim mano olha que merda tá ligado? vai ser doloroso vai ser um negócio que vai doer mas velho eu tô bem né e aí na sequência ela entrou em casa tal aí eu contou né falei porra que merda é essa né conversamos mas pra mim foi uma relação um negócio muito de tipo assim eu entendi que ali fechou um ciclo e eu virei e falei assim eu entendi que ali era algo que porra velho desejo tudo de bom mas era um negócio que eu falava assim mano algo se quebrou eu nem vejo a pessoa com maldade mas eu entendi que foram circunstâncias que eu também não sou santo sabe o que que ela falou ah putz velho ela nem desmentiu não tem como desmentir mas você sente que a pessoa também ela sente ninguém quer trair saca ninguém quer são situações que você vai no seu dia a dia e as vezes por coisas da vida a pessoa encontra alguém a pessoa sabe ela tá no momento ela jogou pra você a responsabilidade não velho foi eu acho que foi meio que dividido mas teve uma resistência ali de olhar e falar assim cara não é hoje eu falo com uma tranquilidade mas na época você sente uma dor muito grande claro só que aí dentro desse processo eu acho que o que aconteceu não machucou tanto quanto o pós porque o pós disso o que que foi era sócio era sócio ela também trampava na empresa mas ela ela não queria terminar ou ela queria terminar ela queria terminar ela já tava vivendo esse relacionamento então a gente meio que terminou né ali ela saiu de casa cara você tinha que conviver com o sócio conviver com o sócio quase um ano e meio depois do que rolou então velho imagina que assim o sócio era seu amigo também ou não não era uma pessoa que ela tinha aparecido na comunidade há um tempo não muito tempo não tinha o histórico de ser da comunidade mas tava ali né fazendo esses trampos e a pessoa que manjava muito dessa parte de transmissão então eu olhei e falei assim a dor não era o que aconteceu a dor era você conviver na sua comunidade com o que aconteceu porque as pessoas sabiam o que aconteceu você ia num evento as pessoas olharam e falavam pô mas não é ela tava com ele entendeu então e você trabalhando naquele ambiente mais uma vez um ambiente tóxico pra você onde você olha e você fala assim caralho velho que situação e eu não podia sair dali porque era um negócio que era o o meu sonho e era a minha fonte de renda era um negócio que eu tinha investido tudo que eu tinha mas você trocou a ideia com o cara? cara virou uma por que você fez isso seu filho da puta? não foi nesse nível? cara eu sou uma pessoa que eu acho que não foi nesse nível? não foi o Mandíbula me conhece um pouco o Mandíbula você acha que eu reagiria como o Gaulês ou eu ia na hora pro cara e falar qual é que é? cara é duro velho é? porque eu não tô me colocando eu tô tentando me colocar eu não consigo imaginar é difícil cara eu não consigo imaginar mas eu acho que eu fui aprendendo com situações da vida e principalmente da competição que a competição ela me ensinou um negócio muito bom em relação a que você aplicou pra isso? hum a maior vingança é vencer um adversário pode falar o que quiser e fazer o que quiser você tá falando assim tipo eu perdi essa mas eu vou vencer lá na frente eu vou vencer na vida e fazer o que quiser